O que é a terceira dose ou dose de reforço de uma vacina? Para várias vacinas, toda vez que o agente infeccioso continua na comunidade, você precisa dar doses de reforço para aumentar a resposta imune e para manter a resposta imune. Por que a terceira dose deve ser aplicada preferencialmente nos idosos? No caso da Covid-19, tem se observado e tem um artigo publicado já que os mais idosos, acima de 65 anos, eles vão perdendo mais rapidamente a capacidade de manter os níveis de anticorpos neutralizantes na corrente circulatória do que as pessoas mais jovens. Então, por isso que a dose de reforço deve ser fornecida primeiro para as pessoas idosas. Por que? Uma característica do sistema imune do idoso é, primeiro, já ter uma maior dificuldade em fazer uma resposta imune do que as pessoas mais jovens e essa resposta imune, quando gerada, ela diminui mais rapidamente do que as pessoas mais jovens. A dose de reforço deve ser da mesma fabricante das doses anteriores? Essa dose de reforço vacinal, ela pode ser feita com a vacina específica, a mesma vacina que foi tomada anteriormente, ou uma vacina diferente. Por que você pode fazer com vacinas diferentes? Porque a vacina diferente tem o princípio de estimular uma resposta imune. Tanto resgatando a resposta imune que foi gerada anteriormente e teve memória imunológica, como gerar resposta imune de células novas, que vão aumentar o seu perfil de resposta imune. Coronavírus. A UFG está de olho! Coronavírus. A UFG está de olho! Obrigado.